Música Porque o sol se vai E a lua em mim não vem Porque você não vem É natural que seja assim você aí Eu aqui exatamente aqui É natural que seja assim você aí Eu aqui exatamente aqui É natural que seja assim você aí Eu aqui exatamente aqui Eu aqui exatamente aqui Eu aqui exatamente aqui Eu 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 aqui É natural que seja assim você aí Eu aqui Eu aqui Eu aqui Eu aqui Eu aqui Eu aqui Eu aqui